Emocionado que paga de brabo, roubando um motoboy que tá na luta de um trocado Vai ir pro bailão sustentar o que rateou, mas não lembra que tirou o sustento de um trabalhador Cê não é bandido, é um peso na terra e a cobrança vai chegar, pode curir o só espera Porque tá no erro, tem que ser cobrado, tirando de quem não tem, já tá tirando a romba É foda, é foda, é foda Mas todo fruto tem uma colheita, certo é o certo e a cobrança será feita De noite a su nós estoura mais uma letra, revela somente pensante com certeza É o VTO juntamente com uma grisa, trocando pente de 30 pela caneta É o VTO juntamente com uma grisa, trocando pente de 30 pela caneta É o VTO juntamente com uma grisa, trocando pente de 30 pela caneta Emocionado que paga de brabo, roubando um motoboy que tá na luta de um trocado Vai ir pro bailão sustentar o que rateou, mas não lembra que tirou o sustento de um trabalhador Você não é bandido, é um peso na terra e a cobrança vai chegar, pode curir o só espera Porque tá no erro, tem que ser cobrado, tirando de quem não tem, já tá tirando a romba É foda, é foda, é foda Mas todo fruto tem uma colheita, certo é o certo e a cobrança será feita De noite a su nós estoura mais uma letra, revela somente pensante com certeza É o VTO juntamente com uma grisa, trocando pente de 30 pela caneta É o VTO juntamente com uma grisa, trocando pente de 30 pela caneta